Música Muito boa noite, boa noite sexta-feira está no ar o programa Armazém aqui pela UxTV, canal de identidade. As bandeirantes de Caxias do Sul e Garibaldi promovem amanhã o Limpem o Mundo, que é um projeto de consciência ambiental aberto a toda a comunidade. Logo mais a gente recebe as bandeirantes aqui no Armazém para falar sobre isso. Mas antes disso, vamos ver a Agenda Cultural aqui de Caxias e da Serra na Agenda do Armazém. Música Amanhã tem passeio Se Essa Rua Fosse Minha, no Parque dos Macaquinhos de Caxias do Sul, guiado pelos biólogos Otávio Valente Ruivo e Guido Bracajoli. A saída está marcada para as três da tarde. Informações no e-mail conseliodasarvores.gmail.com A Estação Café Blaute de Farroupilha recebe a banda A Célula, tocando num formato semi-acústico. O show é neste sábado a partir das oito da noite. O ingresso custa R$ 12,00. Música A Agrale está comemorando 50 anos de atuação no mercado automobilístico. A empresa iniciou as atividades na década de 1960, produzindo tratores e utilitários agrícolas. Hoje atua no ramo de montagem de veículos e também produz caminhões, chassis para ônibus e carros militares. A Agrale foi a primeira no Brasil a utilizar biodiesel em tratores e agora está investindo na produção de ônibus híbridos. Os desafios serão os de sempre, com crises, com período de bonanças, mas o fato é o seguinte, que às vezes a crise é bem-vinda, faz a gente repensar a vida, faz a gente achar outros caminhos. E o fato é que temos que enfrentá-los como todos. Se tivermos êxito, chegaremos a mais 50. Música E para conhecer esse projeto, a gente recebe parte das bandeiras aqui de Caxias no nosso armazém. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Valéria, explica para a gente o que é esse projeto Limpem o Mundo. Então, o projeto Limpem o Mundo, em inglês Clean Up the World, surgiu em 1991, criado na Austrália pelo mergulhador Ian Kierman. Desde então, ele tem se espalhado por todo o mundo e se estende por até 120 países. Vocês participam desde quando aqui em Caxias? Aqui em Caxias, a gente participa desde 1999. E quais são os objetivos desse projeto Limpem o Mundo? Os objetivos do projeto, então, é educar os bandeirantes e a comunidade em geral para fortalecer hábitos de reciclagem e preservação do meio ambiente. Promover também ações para que o governo se sensibilize na questão da reciclagem para, então, ter um mundo mais sustentável. E como é que vocês fazem isso, Valéria? Bom, então, o Núcleo de Bandeirantes adota vários projetos, entre estes o projeto Limpem o Mundo, justamente no sentido de estar oferecendo de formas variadas. E este ano, então, amanhã, lá no Parque dos Macaquinhos, nós teremos oficinas, jogos, onde vamos tentar estar mostrando o nosso mundo, como ele era, como nós, enquanto habitantes deste planeta e apreciadores do conforto e da tecnologia, o quanto nós estamos sugando do nosso ambiente e, no final desta nossa atividade, o que a gente espera é fazer uma reflexão com todas as pessoas que puderem estar participando conosco, no sentido de que forma cada um de nós, habitantes deste nosso grande planeta, podemos estar fazendo e agindo para continuar tendo acesso a todo esse conforto, ao mesmo tempo, aproveitando melhor o nosso ambiente e a gente ter, então, uma qualidade de vida muito melhor. São atividades bem práticas, abertas à comunidade. Todo mundo pode participar. Abertas à comunidade. Nosso foco é, realmente, chegar até a comunidade e contar com a comunidade como parceira. E, paralelo a esse projeto, vai ter um outro projeto das doenças, né? Que acontece simultaneamente amanhã também. Isso. O que é esse outro projeto? Como eu falei, as Bandeirantes, elas desenvolvem vários projetos, né? O Limpem o Mundo, que vamos estar, então, culminando amanhã lá no Parque dos Macaquinhos. Nós também temos o projeto Ouça a Prenda Viva, que é o POAVE, onde a gente procura fazer um trabalho junto à comunidade no sentido de conscientização e de preservação das doenças sexualmente transmissíveis. Então, amanhã, junto a esse projeto, a essa experimentação toda, nós também vamos estar distribuindo folders, material explicativo a respeito também desta questão que é bem importante também para todos nós. E, junto a isso, vai ter também uma carta, que vocês vão estar coletando algumas assinaturas. Qual o objetivo dessa carta? Isso. Nós vamos precisar também da comunidade, no sentido de se unirem a nós na assinatura desta carta. É uma carta que nós pretendemos estar entregando, então, numa plenária na Câmara dos Vereadores. E são sugestões. Essa carta, o que está apontando? Sugestões para que os nossos líderes, nossos representantes no governo, possam estar se sensibilizando, que é um dos objetivos do nosso projeto, né? Que estar sensibilizando o governo para que possam também, junto conosco, junto com a população, também fazer o seu passinho de formiguinha, que é estar adotando atitudes que possam estar culminando. Agora, eu quero saber das meninas, por que elas resolveram ser bandeirantes? Bom, ser bandeirante é uma coisa muito importante para a gente que está dentro do movimento. Eu entrei, pelo menos, pequenininha, quando eu tinha seis anos. E, desde lá, eu me apaixonei pelo movimento. Eu achei uma coisa muito incrível como aquelas meninas eram tão amigas, se ajudavam tanto. E eu resolvi ficar. E, a partir desse momento que eu fiquei, eu pude ver que é muito mais que isso. É um ideal que nós temos em comum. E, a partir daquele dia, depois que eu me mantive dentro do movimento, eu não consigo mais me ver longe. É algo que faz parte de mim. Não tem como descrever muito bem. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Muda a gente, muda a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir. E de uma maneira sempre melhorando, sempre para melhor. Eu entrei no movimento bandeirante também, quando eu tinha seis anos. Fazem sete anos já que eu sou bandeirante. E eu, no início, a minha mãe me empurrou um pouquinho. Eu não gostava muito. Mas foi bom, porque agora eu cresci muito, depois que eu entrei lá. E o pessoal lá, todo mundo é muito unido. Tem várias formas de pensar, várias pessoas que estão a ouvir com muita gente. Tem esses projetos que eu acho o máximo, assim, é muito legal. Então, é uma coisa que é parte da vida. Vai muito além do que ajudar, então, o meio ambiente. A gente se ajuda mais, eu acho, do que... Vai, é. A gente cresce muito depois. A gente tem uma outra representante aqui que também começou com seis anos, que é a Ana Clara. Não é, Ana Clara? Tu gosta de ser bandeirante? Gosto. Por quê? Porque é muito legal e tu aprende muitas coisas que tu não sabia antes. E tu aprende o quanto é importante ajudar as pessoas e que não é certo pensar só em si. E agora eu quero, então, que tu faça um convite para quem está nos assistindo e para irem amanhã no projeto de vocês lá no Parque dos Macaquinhos. Então, a gente quer convidar todo mundo para ir no Parque dos Macaquinhos das duas às cinco. Vão ter muitas atividades muito legais. Tu vai estar esperando, então, todo mundo lá? Aham. Então, tá. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso armazém. E o programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto